Música Então, é a primeira coisa que se faz um vinho, é com isso A primeira coisa se faz um vinho, é com essa Com essa, se faz um vinho, se faz um vinho Depois, se faz um vinho e se faz um vinho aqui Então, aqui dentro, agora vemos que ainda tem um vinho Ah, depois é o caldo de um vinho aqui Aqui tem duas vezes, vamos ver? Música Música No fino, fino, quando se fina? A luva Ah, quase aqui Vem, cede de esta Que se mette insieme Ah, sim, sim, sim Ok, de esta foto Quando esta vinho aqui, se mette su esta E depois conforme... E este é um pesante Um pesante que vai se... Ligna ou este? Ah, sim Ah, sim Mas este vai... Abaçando a luva Ah, sim Então, esta Ah, assim Ah, assim Ah, sim Ah, sim Vai ver como é que é bom Ah, sim Ah, sim Respira assim E vai para cima Sim Estão esses lenhos E esses lenhos E esses lenhos Entra, entra Vem Sim E vai se espremendo Arriba aqui E depois E depois Não se põe mais a mão Sim Ah, porque... E agora se faz assim Sim Porque vai lá Ligna, lá Ligna, lá Ligna, lá Ligna, lá Ligna, lá Se quiser tirar lá Se quiser tirar lá Ligna, lá Ligna, lá E este lenho Se colocou Se colocou Se colocou Se colocou Para forza Ah, forza, ah, sim Entra, entra Entra, entra Entra, entra Entra E depois Se secou E tudo Põe até Adela E depois Con esse produto Se mette no tunnel E se laisi a bollire Deve bollire Então, são somente três coisas. Primeiro, quando se colhe a uva de campo, se espreme aqui. Aí cai em um balde, de aqui um balde, e depois joga aqui. Como é de aqui? Quando se separa torno, e agora a uva se gira e se separa torno. E o que sai desse produto, se coloca naquele tonelho. Quelle tine da sua casa. É daquele vaso de fior de sua casa. E se matura, e se matura. Se fermenta. E se filtra com algo que filtra. Quando é pressado tudo, basta. Ah, basta. Ah, sim. Quando se apre aqui, vedi? Se apre aqui. E se tolgo. E depois se prende uma seguita. Seguita. Se tira a graça, e depois... Se pode fazer a cachaça. A cachaça, sim. A graça. A graça. Com aquilo que sobra, se faz a graça. Sim. Quando são pressados passados, cpa fica zuzinha. O 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 Joan Felipe, o o o o ما. O o o o o o o oed Vini. A graça. Se a graça, a graça. A graça. A graça. A indústria já... Sim, sim. Mas ainda tem pessoas que usam isso? Sim. Pessoas pequenas. Lui, fino ao outro ieri, agora... Basta. Basta. Ha venduto tudo aqui. Sim. E isso é o que se mancou, o que sobrou. É uma sobra de... uma relíquia. Como é que é isso? Sim. É um coro funcionante. Funcionante? Sim, funciona. Basta, quando... A ver a luva. Prima de começar, esses aqui se lavam bem com a água. Sim. Devam ser bem pulidos, porque depois tem a polvera que se forma. Sim, sim. Então, com a água, se lavam bem. E depois, se conviveram a colocar dentro da sopra, quando é bem... Então, cada vez, se manda só isso, que é um pouco a volta. Sim, sim. Quando não está mais, se prende... E se começa a... Sim, sim. Capito, capito. Então, se espreme de aqui, prima, que vem do corpo, depois, aqui, e... tonel, e basta. Sim. Se espera... 2, 3, 4, 5 meses. Não. Pessoal, não. Não. Prima deve bollir, 4, 5 dias. Fermentar. Fermentar. Deve fermentar, prima de cavar o vino. Ah, sim. Depois se joga em outro. Então. E depois se faz aqui, quando é feito aqui, se... Se travasa, de um vaso ao outro. Ah, sim. Porque o vino, quando se mette... ... com o aseiro. E aí e? Amém. Amém.